Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para falar com você algo muito importante. É da nossa poderosa campanha virtual de oração. No final do ano passado, depois de muita perseguição na obra de Deus, eu entendi que se estava tendo tanta perseguição, é porque Deus teria para mim grandes vitórias. Resolvi então buscar mais a presença do Senhor Jesus e reuni alguns grupos de orações da nossa convenção, a Convenção Nacional da Assembleia de Perfeição do Brasil. E então passamos a buscar mais a presença de Deus. O resultado foi impressionante. O crescimento da obra foi uma coisa extraordinária. Então, passamos a orar com alguns grupos e passamos a unir orações que unindo o Estado de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraíba, Pará, Goiás, Brasília, entre outros estados. Meus irmãos, vocês sabem que nós vivemos um modernismo muito grande na questão religiosa, mas nós sabemos que ainda existem cristãos conservadores e que gostam sim, que primam pela oração. Daí, eu resolvi então criar a campanha virtual de oração. E nós vamos ouvir um maravilhoso voce. E logo depois eu volto falando desta poderosa campanha e trazendo uma palavra de Deus para o Deus. Deus faz um milagre em sua vida faz. Se foi Deus que prometeu te abençoar, com certeza você pode descansar. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Vai chover. Vai chover. Na tua vida a bênção nos vai chover. Um temporal de bênção se poder. Este mistério é só pra quem crer. Que está descendo aqui. Pela fé já posso contemplar. Enfermidade não resiste, sai ao ouvir a voz de Deus. Temporal de cura, de milagre, de poder e de unção, libertação. É o que Deus vai fazer. Tu vem de glória, de vitória e me ordena. E vem na hora, meu irmão, este cenário é pra você. Comece a receber ao sonho que vem de Deus. Deus vai fazer chover milagre em tua vida. Onde ele passa, tem milagre. Cocho, anda, mudo, fala, surdo, ouve, cego, enxergue o morto. Obedece a sua voz. Senhor de toda autoridade das nações. Ele está presente pra te abençoar. E da tua vida ele vai fazer o milagre. Prepare-se pra receber. Prepare-se, Deus vai fazer a gente. Deus vai fazer servir o chão. Milagre, cura e poder. Prepare-se a tua fé. O homem aqui de Nézaré. Está passando por aqui. Na tua vida ele vai agir. Receba agora a tua vitória. Caminho e conquiste. Deus faz um milagre. Se humilha, acredite. Lute e não se reza. Deus é quem vai à frente. É o Deus dos milagres que está aqui. Tchau. 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 Libertação, libertação, é o que Deus vai fazer Vem de glória, de vitória, ele ouve, ele vem na hora Meu irmão, este cenário é pra você Comece a receber a unção que vem de Deus Deus vai fazer chover milagre em tua vida Em nome de Jesus Onde ele passa tem milagre, coxo, anda, mudo Fala, surdo, ouve, cede, enxergue o outro Obedece a sua voz Senhor de toda autoridade das nações O desejado, ele está presente pra te abençoar E da tua vida ele vai fazer um milagre Prepare-se pra receber Prepare-se, Deus vai fazer Deus vai fazer sua decisão Milagre, cura e poder Milagre, cura e poder Milagre, cura e poder Vale-se a tua fé O homem aqui de Nazaré Que está passando por aqui Na tua vida ele vai agir Receba agora a tua vitória Caminho em conquista Deus faz um milagre Se o que acredite Lute e não se renda Deus é quem vai à frente É o Deus dos milagres Que está aqui Que está aqui No capítulo 18 Versículo 20 em diante Do livro de Segunda Reis Nos traz uma mensagem Muito interessante É o confronto Do profeta Elias Com 450 profetas De Baal Quem era Baal? Baal era um Deus E quem era Iá? Ou Jeová? Ou Iavé? Ou Deus? Como nós o chamamos hoje Também era um Deus E 450 homens Foram buscar o seu Deus Só que nada aconteceu Sabe o que acontece Meu prezado amigo? É que na maioria das vezes As pessoas também estão buscando Elas dizem que estão buscando a Deus Mas nada está acontecendo Na vida delas E se nada não está acontecendo Mude de Deus Se Deus não está lhe respondendo Por quê? Por que ele não vai lhe responder? Ele não é um Deus vivo? Será que ele não está escutando Você pedir? Você clamar? Ele não é o seu pai? Então busque a Deus E ele vai lhe responder Agora se ele não lhe responder Como foi o caso Dos 450 profetas de Baal O seu fim vai ser triste Foi assim que aconteceu com eles Mas o nosso Deus Ele responde Nosso Deus é diferente Em 2ª reis Capítulo 20 Versículo 1 Nos traz uma palavra gloriosa A respeito De um Deus vivo Um Deus que já havia Dado a sentença E que a profecia Já havia sido entregue Ao rei Ezequias Que ele morreria E não viveria Mas Ele não parou a ir Mesmo sabendo Que estava Decretada a sua morte Sabe aquele ditado Que diz Que enquanto há vida Há esperança Então ele Acreditou Que ainda podia Reverter a situação E eu quero dizer A você a mesma coisa Você tem que acreditar Que você pode reverter Essa situação Então a Bíblia diz Que ele virou Seu rosto à parede E fez as suas colocações Para Deus E Deus atendeu E lhe deu mais 15 anos de vida Sabe o que eu estou dizendo Meu querido É que Deus pode mudar Sua história Os 450 profetas De Baal Morreram Mas sabe por quê? Porque eles estavam Servindo um Deus Que nada podia fazer Eles estavam servindo Um Deus Que não podia responder Porque era um Deus morto Talvez seja essa Sua situação Talvez seja O que esteja acontecendo Com você Você está clamando Nada está acontecendo Porque o Deus Que você está clamando É um Deus Que não pode responder E se Ele não pode responder Nada vai se dar Na sua história Sem Deus Nós não só gostava Porque eu estava Com três anos Que eu sofri Da minha coluna E eu não tinha mais Condição para nada E eu fui ao médico O médico falou Que estava infeccionada Ia passar o remédio Só para aliviar A dor Mas ela ia voltar Novamente E o pastor Nastasso orou para mim E eu fui curada Em nome do Senhor Jesus Ou você pode ligar Ou você pode ligar Nos três telefones Que nós colocamos Disponíveis Como diz que oração Para você E vão ter aí Vasos de Deus Para lhe atender E você pode enviar Todo um pedido Todo um relatório Que eu vou estar Lendo o seu pedido E orando Para você Se for só um pedido Eu vou trazer o seu pedido E vou colocar Nesta taça Com óleo E vou estar orando E se for um pedido maior Eu vou estar colocando No nosso caderno de oração E por certo De 40 A 40 dias Eu vou estar orando E ministrando Uma bênção de Deus Na sua vida Se você quiser ajudar O meu ministério A crescer um pouco mais E me abençoar Contribua Na conta que aparece Na sua tela Porque a nossa intenção É colocar um programa De televisão Numa TV aberta Vamos continuar Na Conadmib TVNet Mas nós vamos poder Alcançar bem mais pessoas E abençoar Muitas vidas Em nome de Jesus Ore comigo agora Soberano e eterno Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Nós estamos apresentando Diante de ti Esses nomes Esses pedidos De orações Para que o Senhor Venha mudar A história dessas pessoas Para a glória Do teu nome Em nome do Senhor Jesus Para o seu deleite espiritual Você vai continuar ouvindo Uma música maravilhosa E que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Prepare-se para receber Prepare-se Deus vai fazer a gente Deus vai fazer Chever o chão Milagre, cura e poder Prepare-se Seja a tua fé O homem aqui de Nézaré Está passando por aqui Na tua filha Ele vai agir O homem aqui de Nézaré O homem aqui de Nézaré O homem aqui de Nézaré